E, querendo ou não, o Décio vai sair também com essa mesma gordura que alguns outros candidatos a governo estão saindo, como, por exemplo, a mim ou o Jorginho Melo, por terem uma história. E o Décio, ele mantém uma história, mas muito mais do que isso, a esquerda tem uma grande militância, né? Que vai estar tentando fazer coro pra tentar polarizar da mesma forma como a questão da presidência do nosso país, que também tá pra ser... pra ter eleição. Esqueceu o nome. Bom, nós temos alguns nomes aí que estão sendo ventilados pra compor junto com essa frente de esquerda, né? Que já tá bem definida, na verdade. O único partido que tá fora disso é o PSB, né? O resto, o PDT ali já tá com um pé e meio dentro. Então, se pegarmos, a amiga da Fafá, aquela que foi vereadora aqui na cidade, Angela Albino, lembrei. Ex-deputada. Ex-deputada. Angela Albino era um nome que foi ventilado aí de forma bem forte nos bastidores. Um bom nome, diga esse passado. Inclusive, um bom nome. E faria um contraponto, porque nós temos só chapas de homens formadas. E ela viria como uma mulher aí pra fazer esse contraponto nessa eleição que a gente tem realmente ausência de mulheres pra majoritária. Que, inclusive, eu vou te interromper, porque, inclusive, é algo que me chama muita atenção nessa leitura em relação a essa frente de esquerda e, principalmente, aos candidatos do PT. Porque, se a gente analisar a nossa Assembleia Legislativa, nós temos a Luciane Carminati, que é uma grande liderança do PT. Uma grande liderança que pauta a educação, que tá dentro do Oeste de Santa Catarina. E ela não foi cotada pra ser cabeça de chapa. E ela é muito forte. Na verdade, ela não quis, né? Ela tem uma reeleição muito bem encaminhada e ela não abriria a mão. Vamos lá. Ainda não há nomes pra vice do Décio, então. Isso é importante. Temos alguns, mas nenhum que se confirme, assim, com mais de 60%. Bom, a situação do Dário Berger é aquela, né? Deu uma visitinha na MDB, talvez querendo fazer uma ficha de novo no partido agora à tarde. Mas estamos aí também aguardando pra ver o que o Dário vai fazer da vida dele. Fala-se que ele pode ser deputado federal. Essa informação o Juca trouxe em alguns programas atrás e que seria uma alternativa aí pra quem nunca perdeu uma eleição, né? Exatamente. Não que seja mais fácil, né? Porque a chapa de deputado federal também tá bem complicada do PSB, né? E que faria dobradinha com o Juliano, né? O Juliano que seria o candidato a estadual do Dário Berger. O ex-prefeito de governador Celso Ramos. Então, findado o Décio, findado o Dário. Temos ainda por falar do Jean Loureiro, que foi a candidatura que mais certa tava desde o início, né? Com o Heron Jordani do PSD e o Raimundo Colombo. E como eles se decidiram e acertaram tudo de forma antecipada, deu campo pra trabalhar e a gente vê que o Jean Loureiro vem reunindo muita gente pelo interior do estado. E foi uma estratégia de trabalho que deu certo. Reunindo pessoas e decidindo tudo antes do que ficar brigando agora. E, aliás, depois que eu falei que o Dário tava meio devagar na comunicação, deu uma impulsionada na comunicação do Dário, nas redes sociais aí, principalmente, né? Então, definições no União Brasil. A convenção também vai ser sábado. Já tem horário a convenção do União Brasil? Tem. Às 16 horas. 16 horas. Às 16 às 18. Lá no Centro-Sul, né? União Brasil, PSD e Patriotas. E Patriotas. São os três partidos que vão fazer a convenção unificada. E, por fim, restou Ralf Zimmer, que vai ser o agitador das eleições. E o novo, né? E o novo. O novo nós já falamos, né? O Altoff e o Odair. Tá decidido. Já tá decidido. E o Ralf, que vai ser o agitador das eleições, né? Ainda não há um nome pra vice do Ralf, né? Mas vai ser o grande agitador aí. Promete balançar as estruturas. Eu acredito que não é uma candidatura que vá vingar. Eu não vejo balançar as estruturas. Eu vejo que ele mais se colocando no cenário político pra viabilizar, quem sabe, um 2024. Ele não sabe o que vai acontecer, né? Então, acho que... Ou talvez até um segundo turno bem amarrado com alguém, né? Isso se nas convenções eles não definirem uma aliança de última hora, né? É, mas pode ser eles se lançarem até de chapa pura pra tentar viabilizar alguma negociação pro segundo turno, né? Mas eu vejo assim, né? Uma eleição que pode ser viabilizada com uma diferença de 2, 3, às vezes 0,5%. Então, seria uma composição interessante pra alguém que esteja buscando a coligação, né? Eu acredito que com 16 a... Entre 16 e 20%, o candidato esteja no segundo turno. Então, acho que qualquer porcentagem é válida. Vamos lá, então. Então, fechamos. Acho que nós conseguimos amarrar aí bem a situação. Eu acho que sexta-feira a gente vai ter um cenário bem mais claro que esse de hoje, né? Com certeza. Véspera do Super Sábado das Convenções, cujo teremos aí uma super cobertura aqui da Jovem Pan News. Vamos lá. 4h50 da tarde. 4h50 da tarde.